Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô trazendo o terceiro episódio da série Berserk and the Band of the Hawk. Bom, nesse episódio eu vou fazer agora The First Battle. Então, só relembrando, pra quem tá pegando esse episódio e não viu os anteriores, eu tô fazendo uma espécie de new game mais, né? Porque eu já tô jogando com o Guts bem poderosão mesmo, mas o foco dessa série é mostrar a história do jogo e levar você que ainda não leu o mangá a procurar saber sobre a história do mangá, que é magnífica. Porém, sempre eu vou aqui frisar que é um mangá pra adultos, ok? Então, vamos lá. Esse terceiro episódio aqui, eu tô no level 94. Quem sabe ao final dessa série eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar no level 99, né? Com certeza que nós vamos com o Guts, com a armadura do Berserk, né? E essa missão, se eu bem me lembro, ela é bem curtinha. E se for muito curta, eu vou fazer pelo menos mais umas duas missões nesse episódio, pra não ficar muito curto, né? E aí fica mais interessante. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O Griffith quer que a gente, no caso o Guts aí, só chame atenção enquanto eles atacam por trás, claro que isso se tratando do Guts não vai acontecer. E que todo mundo tá falando, pô, tão testando o Guts aí, e o Griffith, assim, confia no Guts, né? Claro que isso é uma premissa, mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o Rackley! O que é o Rackley? 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 Eu vou ser bem sincero Eu só estou jogando com esses 3 anéis Eu vou upando eles Não estou vendo assim No jogo necessidade de você Ficar muito preocupado em trocar De equipamento, uma vez que você Upar legal Esses equipamentos Você pode manter eles até O final mesmo Aqui eu estou com vários tipos de anéis Cada um deles tem Regeneração Ataque Já está em 60 meu ataque Aéreo Enfim, não estou vendo Uma certa necessidade de me Preocupar muito nessa altura Do campeonato, é claro No início do jogo ele é bem difícil Tem algumas Missões Que são bem difíceis Os berrelites aqui E já peguei tudo Já peguei tudo Então vamos começar logo aqui A batalha Claro que eu já estou com essa armadura aí Porque eu já zerei o jogo Nesse momento Se você for jogar Você não vai estar com essa armadura Tá? É... Mas é uma armadura Magnífica Então Tchau! Vamos lá. Tchau, tchau. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?